Eu não sou casado, mas também não sou solteiro Nessa vida de balada, eu sou raparigueiro Não quero namorar, cansei de me iludir Não vou casar tão cedo, eu quero é curtir Quando chego na balada, elas ficam me olhando Todas me querendo, e hoje eu não tô prestando Eu não sou casado, mas também não sou solteiro Nessa vida de balada, eu sou raparigueiro Eu não sou casado, mas também não sou solteiro Nessa vida de balada, eu sou raparigueiro Não quero namorar, cansei de me iludir Não vou casar tão cedo, eu quero é curtir Quando chego na balada, elas ficam me olhando Todas me querendo, e hoje eu não tô prestando Eu não sou casado, mas também não sou solteiro Nessa vida de balada, eu sou raparigueiro Eu não sou casado, mas também não sou solteiro Nessa vida de balada, eu sou raparigueiro Eu não sou casado, mas também não sou solteiro Nessa vida de balada, eu sou raparigueiro Eu não sou casado, mas também não sou solteiro Nessa vida de balada, eu sou raparigueiro Eu não sou casado, mas também não sou casado Eu sou casado, mas também não sou casado Eu sou casado, mas também não sou casado